O Zé é que na verdade duas vezes me convide. Já tínhamos trocado ideias, eu tinha mandado um shout-out ao Zé no Instagram por causa de um som, acho que foi o Barras mesmo, por volta da altura que ele lançou o Barras. Tinha-lhe dado um shout-out e disse, tinha uma grande sombra. E o gajo, um tempo depois, mandou uma dica. Olha, mano, estamos a fazer um cypher aqui da zona. A dica é vir, escrever, ouvir o beat. Na altura lembro que fui com o Lucro. O Lucro é que foi lá comigo. Ele não escreveu, nem rimou. Foi lá fazer companhia. Fui para aqui, foi em Odivelas, foi aqui perto. Foi aqui perto. Na casa do facto, estava lá perto da malta. Ao início, acho que nós fomos nove, mas estavam para lá umas quinze pessoas. Alguns não acabaram de escrever, outros não queriam, outros tipo, mas aquilo era suposto, se todos alinhassem, aquilo estava para ali umas dezesseis pessoas. Um som tipo de quê? Uma hora? Uma hora não, mas dava a debater uns quinze minutos, se calhar. É. Muito bem. E há mais algumas pessoas com quem tu gostaste de trabalhar e ainda não trabalhaste? Referências que tu tenhas e digas, pá, curti o beat trabalhar com estas pessoas. Se bem que tu já tiveste a sorte de trabalhar com várias? Ah, já, claro. Ah, mas isso há sempre beat, há sempre beat. Até mesmo dentro da Tuga, claro. Eu adorava, adorava trabalhar com o Semba, como é óbvio. Tens que ir lá, falar com ele, acho que sim. Tais com os beats. Acredito que seja possível. Já lhe propus, já lhe propus. E não lhe pedi, não lhe pedi beat. Fui lhe pedir rimas, disse vou-te mandar um beat e tu vais mandar um beat.